E agora as partidas de jogos amadores têm um detalhe muito especial. Os lances podem ser gravados e vistos depois do jogo graças à nova tecnologia de gravações esportivas que tem feito sucesso nas redes sociais. Quem joga bola com os amigos sabe, toda pelada tem aquele lance inacreditável. Seja por ser bonito ou vergonhoso, e melhor do que fazer o lance é poder assistir e postar nas redes sociais. Isso é bom até mesmo para propagar o esporte, que já vem de uma crescente alta. E como o pessoal costuma toda hora apertar o botão para pegar os vídeos, acaba também gerando para a gente uma divulgação orgânica do espaço e também da modalidade. Pensando nisso, as gravações esportivas surgiram recentemente para suprir a necessidade desse mercado que até então não existia. Rafael é sócio proprietário da Olho no Lance, uma empresa que faz gravações de lances esportivos e disponibiliza os replays para os jogadores através de um software. É uma câmera que é instalada tanto em quadra de footset, futebol de areia, pode ser basquete, pode ser qualquer esporte. Foot mesa, que também está muito em alta. É uma câmera que é instalada, a gente criou um software que ela puxa os segundos anteriores ao lance gravado. É aquele lance que às vezes ficou marcado, às vezes você fez um gol de bicicleta, um gol bonito, na sua operada final de semana e tudo, no seu treino. Ele fica armazenado nesse software, esse software ele manda esse vídeo para um site, que a gente criou o site, que é o Olho no Lance. A partir desse site, os usuários têm acesso a ele. A tecnologia pode ser usada em várias modalidades, como no futebol, futebol society e no beat tênis. Rafael conta que entrou nesse mercado porque já trabalhava na área de tecnologia. Eu sempre trabalhei nessa área de segurança eletrônica e eu queria fazer algo diferente e eu sempre gostei muito de futebol. Tanto que a gente ia jogar muita bola e o pessoal, pô, aquele lance que eu fiz e tal, o pessoal sempre quis. Eu falei, por que eu não posso juntar a minha área de segurança eletrônica com a parte do futebol? Aí foi aí que a ideia, a gente criou a ideia. A gente está com essa ideia tem um tempo já, a gente começou com uma forma de trabalhar até a gente chegar onde a gente está hoje. Já o Vinícius Kassai é proprietário de um espaço de beat esportes e há um mês decidiu instalar a tecnologia em uma de suas quadras. Nós instalamos ela justamente para captar todos os lances dos nossos alunos, das peladas e tudo mais. Tanto os lances bons quanto os lances ruins também. Além disso, pelo fator econômico também. Porque com as câmeras aqui, né, filmando os jogos, os lances, a procura por aluguel, por essa instalação, aumentou o número de aluguéis aqui da quadra. Kassai conta que as filmagens têm atraído mais público. O pessoal deixa de jogar em outras quadras que não têm esse equipamento, né, para poder vir, enfim, para jogar e ter esses lances para postar nas redes sociais. Então a procura aumentou muito durante esse período. E os alunos confirmam isso. Matheus e Maria Clara jogam frequentemente e gostam de ver os replays dos lances depois dos jogos. Para a gente que treina também dá para gravar e ver os nossos erros depois. E para postar no Instagram também é legal. Ah, eu acho muito legal, muito bom para nós atletas. Até porque a gente tem a chance de poder até corrigir os nossos lances. Porque a gente vê, às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Então isso é engraçado também para postar. Então é divertido. Apesar do mercado de gravações esportivas ser recente, muitas empresas já estão entrando na disputa por mais espaços nas quadras de todo o Brasil. Assim que a gente teve a ideia, a gente começou a desenvolver o software, fazer tudo funcionar. Depois que a gente viu funcionar, funcionando o projeto, começou a ter uma procura muito alta, uma demanda muito alta. Aí que a gente foi ver como é que funcionava o mercado. A gente foi ver que existem outras empresas já que tem algo parecido, não é igual. Assim, a forma de trabalhar é um pouco diferente, mas assim, o intuito é o mesmo. Aí que a gente foi ver a questão do mercado, vi que tinham empresas grandes por trás disso. E é onde a gente quer chegar também. Primeiro a gente quer atingir a região, a gente quer dominar a cidade, a região. E assim, se Deus quiser, nível nacional. As redes sociais exercem um papel importante no dia a dia da maioria das pessoas. E quando o assunto é esporte, não é diferente. As gravações esportivas são mais um exemplo de como a tecnologia invadiu e tomou um importante espaço da sociedade. Agora, os lances mais vergonhosos e engraçados também estão na mídia. Tanto os lances bons quanto os lances ruins também são captados, né? Então, o que, para o bom e para o ruim, está gravado. Não tem jeito de esconder. E olha só, esse tipo de tecnologia não é usada apenas por amadores. Eu quero chamar agora o Vinícius Serra para conversar comigo. Vinícius, a tecnologia ainda está também ligada e lado ao lado, claro, com o esporte profissional, como temos visto aí nos últimos anos no Brasil e no mundo. Boa noite para você. É isso mesmo, Elias. Boa noite para você, para todos que nos assistem. A tecnologia faz parte do mundo, né? Então, consequentemente, faz parte do futebol e dos esportes, de uma maneira geral. E o esporte, ele evoluiu com a chegada dessa tecnologia. A gente pode traçar um paralelo, por exemplo, com esse tipo de gravação que a gente acabou de ver na reportagem. Nos esportes, principalmente coletivos, praticamente todas as comissões técnicas hoje pelo mundo fazem a gravação dos jogos para poder assistir os lances depois, entender o que que funcionou, o que que não funcionou. Isso para futebol, para vôlei, para futsal, para basquete. Uma maneira que esses vídeos, né? Essas gravações são feitas. Então, praticamente, todas as modalidades. Hoje, facilmente, né? Uma câmera celular ou qualquer aparelho que grave vídeo, você consegue fazer esse tipo de situação. E isso, a gente pode ampliar também essa tecnologia para a vestimenta dos atletas, né? Esses equipamentos que foram mudando conforme o atletismo, por exemplo, é um grande exemplo disso. A gente pode destacar as roupas começaram a se adaptar ao corpo dos atletas para eles irem evoluindo. E também, juntando com a medicina, também trazendo um pouquinho mais de longevidade, né? Para os atletas de uma maneira geral. Trazendo para o esporte, recentemente, a gente teve Lewandowski e Benzema, jogadores estrangeiros que ganharam o prêmio de melhor do mundo com mais de 30 anos. O Messi também ganhou, recentemente, ganhou ontem, o prêmio de melhor jogador da temporada aos 35 anos. A Marta vai disputar uma Copa do Mundo aos 37. Então, a gente pode falar, sim, que são dois pontos que estão conectados e devem seguir aí para frente nos próximos anos, Elias. Excelente, Vinícius. Muito obrigado pelas informações.